Vitor, segunda-feira teremos a seletiva do TUF aí no Rio de Janeiro, qual a mensagem que você daria para essa rapaziada que está chegando agora, você que já percorreu tantos caminhos no MMA, qual a mensagem? Imagina que vocês são atletas, não vai querer virar, vamos fazer isso no esporte de entretenimento, vamos lá dar um show, dar exemplo para os nossos familiares que estão assistindo vocês, defendem e lutem pelo que vocês são, não pelo que vocês pretendem ser, defendem e lutem pelo que vocês são, não vai ter que lutar, porque o que vocês são é melhor. Legenda Adriana Zanotto